A Múmia Andei léguas de sombra dentro em meu pensamento Floresceu às avessas meu ócio com sem nexo E apagaram-se as lâmpadas na alcova cambaleante Tudo prestes se volve um deserto macio Fisto pelo meu tato dos veludos de alcova Não pela minha vista Há um oásis no incerto E como uma suspeita de luz Por não há frinchas Passa uma caravana Esquece-me de súbito como é o espaço E o tempo, em vez de horizontal, é vertical A alcova desce não sei por onde até não me encontrar Acendo um leve fumo das minhas sensações Deixo de me incluir dentro de mim Não há cá dentro nem lá fora E o deserto está agora virado para baixo A noção de mover-me esqueceu-se do meu nome Na alma meu corpo pesa-me Sinto-me um reposteiro pendurado na sala Onde jaz alguém morto Qualquer coisa caiu E teniu no infinito Na sombra cleópatra jaz-morta Chove Embandeiraram o barco de maneira errada Chove sempre Para que olhas tua cidade longínqua Tua alma é a cidade longínqua Chove friamente E quando há mãe que embala ao colo um filho morto Todos nós embalamos ao colo um filho morto Chove Chove O sorriso triste que sobra a teus lábios cansados Vejo no gesto com que os teus dedos não me deixam os teus anéis Por que é que chove? De quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo quem continua vendo enquanto estou pensando Por que caminhos seguem não os meus tristes passos Mas a realidade de eu ter passos comigo Às vezes na penumbra do meu quarto Quando eu para mim próprio mesmo em alma mal existo Toma um outro sentido em mim o universo É uma nódoa esbatida de eu ser consciente Sobre a minha ideia das coisas Se acenderem as velas E não houver apenas a vaga luz de fora Não sei que candeeiro aceso anda na rua Terei foscos desejos de nunca haver mais nada No universo e na vida Do que o obscuro momento que é a minha vida agora O momento afluente de um rio sempre a ir Esquecer-se de ser Espaço misterioso entre espaços desertos Cujo sentido é nulo E sem ser nada a nada E assim a hora passa Metafisicamente As minhas ansiedades caem por uma escada abaixo Os meus desejos balançam-se em meio de um jardim vertical Na múmia a posição é absolutamente exata Música longínqua Música longínqua Música excessivamente longínqua Para que a vida passe E colher esqueça os gestos Porque abrem as coisas aulas para eu passar Tenho medo de passar Tenho medo de passar entre elas Estão paradas Conscientes Tenho medo de as deixar atrás de mim A tirarem a máscara Mas há sempre coisas atrás de mim Sinto a sua ausência De olhos fitar-me E estremeço Sem se mexerem as paredes Vibram-me sentido Falam comigo sem voz De dizerem-me As cadeiras Os desenhos do pano da mesa têm em vida Cada um é um abismo Luz a sorrir Com visíveis lábios invisíveis A porta abrindo-se conscientemente Sem que a mão seja mais que o caminho para abrir-se De onde é que estão olhando para mim? Que coisas incapazes de olhar Estão olhando para mim? Quem espreita de tudo? As arestas fitam-me Sorriem realmente das paredes lisas Sensação de ser Só a minha espinha As espadas Obrigado por ter que eu que soube Temos um trabalho As em seus preços » Temos um trabalho As nuvens As an sei As suicídas As ficadas As 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 Usam